No vídeo anterior eu falei sobre potássio alto no sangue, quais os sintomas, se traz algum risco à saúde, quais as causas, quais os alimentos precisam ser evitados e qual é o tratamento. Se você ainda não viu, eu vou deixar o link na descrição pra você assistir, tá? E o vídeo de hoje é uma sequência desse vídeo, porque eu tô atendendo aí o pedido de uma inscrita aqui do canal, a Lúcia Bueno, ela pediu que eu trouxesse opções de refeições pra quem tem potássio alto, mas que também é diabético. Como muitos dos alimentos que o diabético precisa comer são ricos em potássio, e na verdade precisam ser evitados por um tempo por quem tem potássio alto também, o diabético fica meio perdido, porque se ele fica sem comer esses alimentos, a diabetes acaba ficando descompensada. Então o diabético que também tem potássio aumentado fica sem saber exatamente o que comer. Inclusive me conta aqui nos comentários se você que é diabético e também tem potássio alto tem essa dificuldade. Se sim, já pega papel e caneta, porque eu vou te mostrar um cardápio pra um dia inteiro. Bora lá? Antes de começar o vídeo, deixa eu me apresentar, né? Eu sou Patrícia Rodrigues, sou nutricionista, e por aqui você sempre vai encontrar conteúdo sobre alimentação, saúde, bem-estar, de forma simples, descomplicada e sem terrorismo. Então se você gosta desse tipo de assunto, eu te convido a se inscrever aqui no meu canal, porque provavelmente você vai encontrar algum conteúdo, pode ter certeza, vai ter alguma coisa que vai te ajudar aqui de alguma forma. Então já se inscreve e não esquece de ativar as notificações pra ser avisado sempre que eu publicar um vídeo novo. Mas então vamos lá! Eu vou começar te mostrando como deve ser a alimentação do diabético sem nenhum tipo de patologia, tá? Levando em consideração só diabetes. Então é importante combinar três nutrientes pra manter a glicemia estável. Vai ser necessário colocar uma fonte de carboidrato de baixo índice glicêmico, pra fornecer energia pro corpo. Outra fonte de proteína pra aumentar a saciedade e ajudar também a diminuir o índice glicêmico do carboidrato. E outra fonte de fibras que também dá a saciedade e aumenta o tempo de digestão da refeição. Assim ela demora mais tempo pra ser digerida e convertida em açúcar no sangue. Se você não sabe o que é índice glicêmico ou tem dúvidas sobre o assunto, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição pra te ajudar a entender melhor sobre esse tema, tá? Então o diabético precisa comer carboidrato, proteína e fibras pra manter a glicemia estável. Certo? É, tá bom! Mas como eu falei anteriormente, o grande problema aqui é que muitos dos alimentos que possuem esses nutrientes pro controle da glicemia do diabético, são ricos em potássio. Então uma pessoa que é diabética e possui potássio aumentado, precisa evitar o consumo desses alimentos por um certo período de tempo. Mas se esses alimentos são importantes pro controle do diabetes, significa que se eles forem retirados da alimentação, a diabetes pode ficar descompensada. Pra você ter uma ideia, dos carboidratos que oferecem energia pro corpo, a batata doce, a mandioquinha e o inhame, que possuem baixo índice glicêmico, são ricos em potássio. No vídeo anterior eu falei sobre os alimentos que são fontes de potássio, que são ricos em potássio. Então terminando esse vídeo, dá uma olhadinha lá, eu deixei o link aqui pra você na descrição, pra você saber quais são os alimentos ricos em potássio. Então se a pessoa é diabética e também está com potássio aumentado no sangue, ela não vai poder comer a maioria desses alimentos. Percebeu a dificuldade? É claro! Então agora a gente vai pra parte que realmente interessa, que é o cardápio propriamente dito. Agora se você é apenas diabético, já tem um vídeo no canal aqui com sugestões de refeições pro café da manhã e lanche da tarde e também pro almoço e pro jantar. Vou deixar o link aqui na descrição pra você também. Então vamos lá? Esse cardápio é pra um dia inteiro, então eu vou dar sugestões de café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, que são as principais refeições do dia, tá bom? Uma coisa importante de dizer antes de a gente começar é que o potássio está presente em praticamente todos os alimentos, porém em alguns alimentos ele está em concentração maior e em outros em uma concentração menor. Então são esses alimentos com uma concentração menor que a gente vai incluir aqui no cardápio, certo? Então pro café da manhã a gente vai colocar um carboidrato, porque vai dar energia pro corpo. Eu coloquei cuscuz de milho, que tem médio índice glicêmico, você pode colocar quatro colheres de sopa. Na proteína eu vou colocar ovos mexidos, que vão ajudar a diminuir o índice glicêmico desse cuscuz e você pode usar dois ovos. Nas fibras eu coloquei uma maçã, que vai ajudar a aumentar o tempo de digestão de toda essa refeição, né? E consequentemente vai demorar mais pra converter toda essa refeição em açúcar, tá? Então a digestão sendo mais lenta, a conversão em açúcar se torna mais lenta também. Então o pico de açúcar na corrente sanguínea é menor. Vamos pro almoço? No carboidrato eu coloquei arroz integral, que é uma boa opção, porque tem baixo índice glicêmico. Você pode colocar de quatro a seis colheres de sopa. No caso da proteína, aqui a gente tem um grande problema, porque todas as carnes possuem um alto teor de potássio. Frango, peixe, carne bovina, carne suína, todas têm um alto teor de potássio. Só o ovo, que tem pouco potássio, mas não dá pra comer ovo todo dia, né? Em todas as refeições, né? Não tem jeito. Aí é só diminuir a porção dessa carne. Então aqui eu vou dar como sugestão a carne moída, e você pode colocar de duas a três colheres de sopa de carne moída. E aí é só focar nos outros alimentos que têm um teor menor de potássio, no caso os alimentos ricos em carboidratos e as fibras. Já coloquei o carboidrato, né? Então agora eu vou colocar as fibras. No caso das fibras, a gente vai colocar aqui uma salada, então quatro folhas de afaste, quatro rodelas de tomate. E eu também vou colocar algo cozido, como abóbora, por exemplo. Você pode colocar de três a quatro colheres de sopa. Prontinho, nosso almoço já está finalizado. Agora vamos pro lanche da tarde? No caso do carboidrato, dois pedaços de mandioca cozidos. A mandioca é um carboidrato de baixo índice glicêmico. No caso da proteína, uma fatia de queijo branco. E nas fibras, uma unidade de ameixa, né? Uma ameixa fresca, tá bom? E pra finalizar nosso cardápio de um dia, vamos pro jantar. No caso do carboidrato, eu vou repetir o arroz integral. Mas caso você não goste, pode usar o parboilizado, que também tem baixo índice glicêmico. Se preferir, você pode comer a metade da quantidade que você comeu no almoço. Ou seja, de duas a três colheres de sopa, tá? No caso da proteína, vou colocar um filé de frango grelhado pequeno. E nas fibras, eu coloquei duas folhas de acelga e seis rodelas finas de pepino pra salada. E vou colocar umas quatro rodelas de cenoura cozida também. Prontinho! Nosso cardápio tá pronto. Pra fazer esse cardápio, eu usei a tabela de composição dos alimentos pra verificar a quantidade de potássio. E usei também o site de índice glicêmico pra ver, obviamente, o índice glicêmico dos alimentos. Vou deixar o link de cada um na descrição do vídeo, caso você queira ver, tá bom? Claro que essa sugestão de cardápio é pra apenas um dia, então. Você até pode repetir, né? Variar algumas coisas. Mas o ideal mesmo é que você procure um nutricionista pra que ele te ajude com o cardápio completinho. Até que os níveis de potássio estejam normalizados. E você possa voltar à sua rotina alimentar habitual, tá bom? Claro que eu tô partindo do pressuposto que você tenha uma alimentação equilibrada antes, né? Agora, se você não tinha bons hábitos alimentares antes de ter a hipercalemia, o potássio alto no sangue, eu sugiro que você já comece a modificar os seus hábitos alimentares, porque caso contrário, você pode ter outros problemas nutricionais também. No meu programa de reeducação alimentar, você aprende a se alimentar de forma equilibrada, sem neurose, comendo de tudo, aprende a lidar com a comida, né? Para de enxergar a comida como vilã. Eu vou deixar, inclusive, o link aqui na descrição pra você conhecer melhor. Mas aí me conta, esse vídeo foi útil pra você? Me conta aqui nos comentários se você gostou, se você ficou com alguma dúvida. Aproveita e pergunta, porque essa é a hora de você tirar suas dúvidas também. Se você achou que esse vídeo valeu a pena, não esquece de curtir e de compartilhar com outras pessoas também. E se você quiser me acompanhar no Instagram e no Facebook, eu vou deixar o link na descrição, caso você queira me acompanhar por lá também. Espero que você tenha gostado, vou ficando por aqui. Tchau, tchau.